Quem é esse Lebesguedo? Que eu não tô reconhecendo Parecendo um FlyX2Fly, oh? What's his name? Oh boy Oh boy Yeah, 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 yeah Fiz um show sold out Enriquecinha que eu tá no Paypal Essa grana ainda é batida até salama Essa pente não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu Holy shit Up the smoke, copa low Pega post, hoje é fã Joga o lino, meu double cup, bebe nega Me joga na rua, me pede mais cedo Encarnava, quis que é minha fã Joga pra cá, sou tatu Me pede mais, que é meu gosto Vivo de cara no meu pescoço mesmo Eu tava perdido, mas disse eu me lembro Eu posso vir hoje, me dá esse veneno Slip, vou Bebe o drink azul, poucas Não sou mais um, eu vim da Bahia Caso do que barriga No chão sou gal Enriquece minha cota no Paypal Essa grana ainda é batida até salama Essa pente não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Eu trabalho ihnen com a fal